Boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. E de hoje é o vídeo da quarta temporada de Natsumi Ujin-chou, caso Chi. É o nome disso, né? Chi é por causa do número 4 em japonês. Eu não sei a pronúncia se tá certa, porque... não, tá certo, é japonês mesmo. Eu não sei a variação, que tem algumas variações de como se pronuncia número em japonês. Então foi o San, depois foi o... Não, foi o Zou, o San e agora eu tô no Chi. Depois tem o Goa, que é o 5, e o Uroku, que é o 6. E eu não sei se tem mais da lenda do Uroku, mas eu sei que até o Chi tem. Chi, né? Chi. Então essa quarta temporada, ela continua a mesma vibe da terceira. Ela aprofunda algumas coisas em relação aos Umioujis. Principalmente em relação ao arco inimigo Umiouji dele, que é o Seiji, se eu não me engano. Uma Toba Seiji. Com certeza que é o Seiji Matoba. É ele mesmo. E também a avó do Matoba. A avó dele, que eu não lembro o nome agora. É um nome bonito, na verdade. Ela aparece também aqui num episódio muito específico do Natsumi. Um episódio só dela, que é do passado dela. Mas aí então, tem o esquema. Aprofunda o contexto dos Umioujis, o contexto dos Uokais. É um pouco deixado mais de escanteio nessa temporada, eu acho. Pelo menos, ele dá um destaque maior pra passado do Natsumi. Para as emoções do Natsumi, para a maturação dele, para o crescimento dele em relação aos humanos, em relação à sua própria autoaceitação. Em relação à sua investigação e resolução do seu passado, resolução dos seus conflitos. E também, entrando em conflitos de alguns Uokais particulares. E principalmente de alguns Umioujis em particular. E resolvendo alguns desfechos, alguns arcos, mini arcos. Essa temporada tem bastante mini arco. De um ou dois episódios juntos conectados. De dois episódios juntos conectados, ou até três, acho. Então tem a ver com as lembranças dele do pai e da mãe dele. Tem um arco que ele vai pra casa, que é o finalzinho na verdade, que ele vai pra casa na cidade originária dele. Onde ele morava. Visitar a casa que vai ser vendida. Tem uma coisa importante que acontece também, que é ele ter um afeto, entre aspas, um crush. Um crush dela em relação a ele. De uma ex-colega de escola, da primeira escola dele. Quando ele era todo apavorado, ficava vendo Uokai e Ayakashi entrando em surto psicótico o tempo inteiro. Aliás, ele sempre surta mesmo, quando adulto. Ele vive tomando susto. Tem uma outra menina que também é interessante, que é também no finzinho. Que é uma filha de um casal que cuidou dele por um tempo. Porque ele foi não adotado, mas ele passou por várias casas. E numa dessas casas, ele passou por uma casa onde tinha uma menina. Que era a filha oficial da família. Ela tava com ciúme, inveja e ficou puta com ele lá. E brigou com ele e tal. Tem também arcos específicos dele se lascando, porque ele é ingênuo. E sendo aprisionado num receptáculo. Tendo que se libertar num ritual lá. Dentro de todo um esquema ali pra ele conseguir se libertar desse receptáculo. Tem ele fingindo ser Uokai pra salvar uma montanha. É interessante também esse momento desse episódio. Então tem vários episódios com vários elementos diversos. Um ou outro episódio em relação ao Mioji também. Principalmente em relação a essa senhora, que é meio que a chefe de clã do clã dos Matoba. Vou chamar de Matoba mesmo, porque é o que dá pra entender. E o Suichi, que é o grande Natori Suichi. Que é o amigo dele, o exorcista, o exorcista da lagartista que fica andando no corpo. A lagartista sombria. Ele também ajuda ele bastante em alguns momentos também. E o Madara e ele fazendo a relação dele. Tem muito pouco arco de amigo aqui. O temporada anterior foi muito mais arco de amizade. Aqui é um arco muito mais de nostalgia. Muito mais de imersão dentro de coisas e eventos passados. Vou gravar um pouco pra vocês. Ver um pouco de imagem do anime. Então, eventos passados. Eventos traumáticos. Pra ele começar a resolver esses eventos. E um pouco de omiouji. E um pouco mais de treta com o yokai. Mas não tem quase nenhum vínculo em relação ao mundo humano. De afeto, de amizade na vida do Natsumi. Então é um arco bem equilibrado. Não trabalha muito também na relação familiar dele. Embora um pouquinho. E acho que o mais fundamental aqui. Realmente é o aprofundamento da psicologia dele. E da aceitação dele como um ser que vive entre os planos. Entre o plano dos yokais e o plano dos humanos. Aceitando e reconciliando com o passado. E o Madara. O Madara eu não entendo direito qual o poder dele de flash de luz. Que ele tem pela testa. Ele não usava isso na primeira temporada. Mas enfim. Ele tem esse poderzinho de flash de luz. Que é um poder de exorcismo. Entre aspas. Que afasta yokais mais fracos. Ou ayakashis mais fracos. E é mais ou menos isso. Não tem nenhum grande festival. A relação dele com os amigos yokais. Também não é destaque nessa temporada. Que nem foi na temporada anterior. A relação aqui de destaque. Realmente arcos de conflitos. Mais sérios. Entre aspas. Onde os yokais precisam da ajuda dele. Ele também não liberta muito yokai aqui não. Do livro dos amigos nessa temporada. Quase não liberta nenhum. Acho que ele liberta meia dúzia só. Nem isso. Então está libertando pouco os yokais do livro dos amigos. Está. Nesse temporada em específico. A Xi. Está interagindo pouco com os amigos yokais. Não tem tanta festa. Não tem tanta amizade. Também não tem tanta amizade com os próprios amigos dele. Então é uma coisa muito mais introspectiva. E muito mais voltada para as emoções internas do Natsumi. Esse arco aqui. Desse Yujincho Oshii. Então. É legal. O Madara sempre ótimo. Levando-a nas costas. O que ganha um pouco mais destaque. Acaba sendo o Kanami. O Kanami está muito próximo do Natsumi agora. Está ficando cada vez mais próximo. Então ele ganha bastante destaque. O Shuichi sempre é presente também. O Seiji Matoba não aprofunda muito mais em relação a ele. Mas algumas coisas sim. Tem um aumento lá da Hiragi também. A Hiragi eu gosto bastante dela. Mas ela aparece muito pouco. E ela tem pouco protagonismo. Então infelizmente ela é bem de suporte. E a Reiko. A Reiko ela vai aos poucos ganhando uma densidade maior. Que é a avó dele. Cada vez ganhando mais densidade. Cada vez ganhando mais resistência. Então é legal também. Até o Madara faz uma cópia física da Reiko. Aqui que nem ele está aqui. O Madara está se transmorfando. Transmorfando. Transmutando. Transmutando na forma da Reiko. Aqui nesse episódio. Então tem todos esses esquemas. Isso aqui vai ser minha foto para a capa. Não sei. Acho que vai ser. Não sei. Estou pensando nas fotos de capa. Mas enfim. Tem toda uma ambientação. Essa é bonita. Uma ambientação bem legal. Da subjetividade do Natsumi. Então essa temporada é muito mais subjetiva. Muito mais imersiva do que as outras. Que eram muito mais expansivas. E muito mais de contato do Natsumi com o mundo exterior. Aqui é o Natsumi com o mundo interior dele. Pode ser assim. Então eu gostei bastante. Achei uma temporada bem bacana. Não gostei tanto quanto no anterior. Eu acho que as afetos exteriores é um pouco mais interessante. Essa temporada é mais melancólica. É mais dark. Pode ser assim. Menos agradável. Não é tão feliz. Quanto as outras. Mas. É uma boa temporada. Adapta bem. Não sei como é que é a Go e a Roku. Eu não tenho a mínima ideia. Estou na expectativa. Está criando uma espécie de desfecho afetivo para o Natsumi. De algum jeito. Afetivo no sentido de namorada mesmo. Não sei como é que vão desenvolver isso. O Madara sempre ótimo. Tem muito que fala do Madara. Sempre é o mesmo também. Embora mostre que ele é limitado. Porque ele apoiou pra caramba na temporada anterior. Ele também é muito limitado nessa temporada. O Madara quase não faz nada muito grandioso. Ele faz assim. Ele não é tipo Deus Ex Machina o tempo inteiro. Não está ali para salvar o Di o tempo inteiro. E de vez em quando ele fracassa mesmo. O Madara vacila. O Natsumi tem que se virar várias vezes aqui. Porque o Madara não consegue dar conta. O Madara vive se perdendo. Vive falhando na missão dele de ser guarda-costas. Então dá autos perdido no meio do anime. Então é isso aí. Uma boa temporada. Consolidando os elementos já centrais. Grandiosos da animação. Do fluxo narrativo. Tudo. A mesma coisa de sempre. Não tem grande novidade em Natsumi. Nenhuma temporada varia muito de qualidade uma da outra. Mas em geral essa aqui ela consegue fazer. Pelo menos eu acho. Centrar no subjetivo do Natsumi. Que as outras não fazem. Infelizmente eu gosto mais de temporadas onde ele está interagindo com o sobrenatural. De maneira a ajudar os outros. E aqui até ele ajuda alguns. Mas os arcos de ajuda dele são um tanto estranhos na verdade. Os apuros que ele se mete também são um tanto estranhos. Nas temporadas anteriores ele ajudou de maneira mais proativa. Tanto é que o episódio que eu mais gosto dessa temporada é o episódio da Karta. Onde tem um yokai. Que se comunicava com uma menina que ia visitar ali num templo shintoísta. Mas ele fingia ser um ser humano. Pra enganar ela. Porque ela tinha se levado um fora do namorado dela. O namorado dela tinha ido casar. E não conseguiu avisar ela. E perdeu o contato com ela. E ele ficou enrolando a menina por dias. E esse episódio é o que eu mais gosto da temporada. Episódio singelo. Romântico. Poético. E toda essa vibe. Muito gostosa. A atmosfera do Natsumi é muito gostosa. É um anime muito bom de ver. A trilha sonora também é bem tranquila. Como continua no mesmo... Mesma sincronia. Na mesma qualidade desde sempre. Desde a primeira temporada. Então é uma coisa muito constante em Natsumi. E ele engrandeceu muito no sentido de aprofundar os personagens. Principalmente o Natsumi. Mas também os secundários. E o contexto de... Digamos... De relações humanas em volta do Natsumi. Ou relações inumanas no sentido de yokai sobrenatural. Que vai expandindo aos poucos. Mas é isso. Não é grandioso. É um anime que empolga muito ainda. É um anime mais de... Life of Life passa tempo. Ele não vai muito para lugar algum. Ele é um anime bem tranquilo. Pode ser assim. Tranquilo até demais. Mas ele consegue ter tensões e desfechos um pouco mais dramáticos. Principalmente nessa temporada aqui. Que são bem interessantes. Embora eu também tenha gostado bastante da dramaticidade da temporada anterior. Que foi a temporada 3. Então eu acho que a temporada 3 e 4 são melhores que a 1 e a 2. Para finalizar. E aí as pessoas já ouviu mais de... Prestação de contas. Porque... Não tem muito sobre detalhes o que falar. Se eu ficar falando que vai estar muito spoiler também. Então não vale a pena. Então é mais para fazer... A rotina de reviews do anime da temporada. Na quarta temporada. No caso de Natsume. Porque eu estou vendo uma por uma. Junto com o Elite Fan Sober que está lançando. Eles vão lançar a quinta agora. Eu vou lançar alguns ovos. Se os ovos forem bons. Eu faço review deles também. Se forem meia bocas. Eu deixo para lá. Ou faço review junto com o outro anime. Na quinta temporada. Então é isso aí. Falou pessoal. Até mais. E até outro review de Fide. Falando de maneira genérica. E sem nenhum tipo de... Sei lá. Objetivos profundos. Ou detalhes. Enfim. Sem nenhum esmero grandioso. Ou otaku cult. Que nem outros fazem. Não. Só estou falando de maneira de bar aqui. De linguagem mais coloquial mesmo. Linguagem mais senso comum. E gaguejando. E ferrando tudo as palavras. E pulando palavras. Como eu sempre faço. Mas é isso aí. Falou pessoal. Até mais.